Música Olha, ele vem numa hora muito oportuna, né? O movimento social, no país inteiro, reclama essa reforma. Mas não essa que o Congresso propõe. Porque na verdade, como você mesmo disse, uma contra-reforma é aquilo para uma maquiagem, né? Para evitar os principais problemas e os desgastos que nós vamos ter que resolver neste país. Então, pensar uma reforma política verdadeira para o Brasil, significa modificar radicalmente o sistema eleitoral de nosso país. Não somente eleitoral, mas também político. Nós vivemos uma crise de representação muito grave. E o movimento LGBT, historicamente, nós sempre disputamos a política, né? Nas eleições formais, nós sempre participamos. No entanto, nós não fomos bem-sucedidos. Mas por quê? É preciso refletir que hoje, no atual modelo, o poder econômico é o que define, é o que dá o tom de quem vence e quem perde. E como nós, do movimento social, não dispomos de recursos financeiros faraônicos para uma campanha, então nós vamos continuar sempre à luz e à margem desse processo. E parar e pensar no Senado e na Câmara Federal de hoje, nós temos um problema sério. Porque nós não temos uma representação verdadeira da sociedade brasileira. Há uma representação dos interesses financeiros e econômicos que estão por trás desses financiamentos. Então nós precisamos modificar, acabar com esse sistema cruel que explora e que marginaliza toda a maioria da sociedade brasileira. Onde é que estão os negros? Onde é que estão as mulheres? Onde estão os LGBT? Onde estão os jovens? Então, se você parar para pensar bem, a pauta dos direitos humanos hoje, ela é fronteiriça. Porque é nela que se resume, que se traduz a mobilidade e a mobilização social que nós temos. Então, o movimento LGBT, ele não existe em separado dos demais. Porque os LGBTs são negros, jovens, mulheres, idosos, deficientes. Então nós estamos presentes em todos os diferentes segmentos aqui. Então, historicamente, falar do movimento LGBT também, ele surge exatamente de uma luta política. Então isso é muito afeito, é muito próximo de nós. O problema é que as pessoas estão cansadas e estão desgastadas com esse atual modelo. Então nós precisamos de uma reforma que seja a tradução do sentimento real da sociedade brasileira e daquelas que são chamadas minorias, que na verdade são as maiorias deste país. Porque representam a nossa sociedade em sua totalidade. Tchau!